Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer E um amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando E dando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer E um amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente, quem sabe canta aí Eu só sei fazer amor Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu só sei fazer amor Eu só sei fazer amor De chamando Eu só sei te amar Eu só sei te amar Sinto falta de você Sinto falta de você Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar É paixão demais É paixão demais